Olá, adores do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, vamos falar mais uma vez aqui de Nádia, a pessoa Felipe Sertanejo e agora a esposa de Felipe Sertanejo, né, que resolveu aí se manifestar segundo informações que temos. Então já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês não perderem nada da fazenda. Em resumo, é o seguinte, galera, depois daquela brigarada dela com o Felipe Sertanejo, né, eles acabaram aí fazendo as pazes e Nádia fez uma declaração de amor para ele, né. Ele acabou entendendo que seria algo relacionado a homem e mulher, enfim, que ela estaria dando em cima dele e acabou até falando para o Léo se tronda isso sobre um suposto encontro aqui fora. E ela disse que não foi bem assim, esse encontro seria entre os dois casais, ela com o de Black e Felipe com a sua esposa, né. Resumo da história dessa confusão toda, Nádia ficou sabendo disso, ficou bastante revoltada, como eu disse no vídeo anterior, dizendo que é apenas amizade. E agora, segundo informações que temos aqui do colunista Léo Dias do jornal O Dia, Lucilene Caetano diz que há uma suposta paixão da peoa por ele, o marido dela, que ela está apaixonada por ele, é visível. Foi o que foi informado aí pelo jornalista Léo Dias. E vocês concordam, discordam, o que vocês acham aí dessa nova opinião aí deixada por ela, segundo informações de Léo Dias? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo, essa polêmica continua. Eu vou ficando por aqui e não se esquece de se inscrever, porque aqui tudo é Hot Notícias.